Gente, bom dia! Quer emagrecer, gente? Desinchar? Tudo, gente! Já era cólica, refrux, gente, tudo! Melhora ter câncer, entendeu? Tudo, gente, tudo! E além de tudo, ainda melhora olho gordo, você pode pôr no cantinho da sua casa ali, as duas folhinhas, olho gordo, vai embora! Ou queimar, gente! Você queima, faz aquela licença, deixa queimar ali no cantinho da cozinha, melhor coisa, vocês pôr no cantinho da cozinha e vai embora! Pra queimar, gente, o olho gordo vai embora! Principalmente, né, quem entra na sua casa tem o olho gordo, aí cava mesmo, mas esse vai desinchar em apenas dois dias! louro, dez folhas de louro, minha água tá pervendo, três xícaras de água, três, deixa eu ceder a água um pouquinho, três xícaras de água, vocês deixam a água ferver, vai colocar dez folhas de louro, gente, isso aqui melhora tudo o gordo! Se você queimar, ou então colocar no cantinho, gente, um por cima da outra e lá e lá, 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 lá! Vocês vão ver! Cravo, ô gente, mulher grávida, hipertense, não pode tomar, tem que conversar com o médico, não pode! Isso aqui vai precisar de desinchar, gente, em apenas dois dias líquido, vai reter líquido, melhora a cólica, melhora reflux, melhora câncer, sabe o câncer, gente, essa coisa é séria, melhora mesmo, tá bom? Levantar mais, vocês vão ver, tá? A hora que levantar a fervura, gente, se eu falo como foi, levantar a fervura, vocês vão tirar, gente, tomar a pena dois dias, vocês vão desinchar, cuidado com a canela, gente, porque, vem só um pouquinho, aqui, um cabinho, um cabinho, gente, vocês vão ver, e toma, gente, entendeu? um limão, vocês vão espremer na sua xícara, ou vai espremer no chá, direto, entendeu, gente? Um limão, então, vocês que verem espremer aqui, depois que ferver, ou espreme, no seu copo, ou na sua xícara, vocês que sabem, mas, gente, é verdade, quem pertence, não pode com canela, eu coloco esses ricos, já falei, canela, e o cravo, é o carbo, é aquele, chiquinho, já pôs, senão tem cobreia, é pouquinho mesmo, ou grávido, não pode usar, quem tem, pressão alta, não pode, usar canela, gente, é perigoso, tá? E nem o cravo, nem grávido, nem pressão alta, nem nada, tá bom, gente? Levantou, fervura, vocês desligam e tampam, para que esfriar, vocês vão tampar, olha pra mim, olha aqui, tampar, tá vendo? Vocês vão tampar isso aqui, gente, perdeu, vocês colocam um limão, ou na vasilha, ou vocês colocam meio limão, na hora que você só tomar, vocês entenderam como é que é? Um na vasilha, porque tem muita ave, vocês podem tomar, em dois dias, gente, desincha, desincha mesmo, gente, entendeu? Eu não sei ainda, não, mas, olha, a fumaça aí, olha, vamos lá, ainda está quente, ainda está quente, a fumacinha está saindo, a fumaça aí, olha, olha, aqui a gente não está indo virar tudo, aqui, gente, eu mato a cobra e mostro o pau, tá? que negócio de, ah, cadê? O antes, depois, aí, tá aí, toma, se não der certo, não fala, não deu certo a galera, tá bom, gente? Pelo, não sei que dá para vocês tomarem duas vezes, gente, está super quente, olha, a fumar, olha, já, gente, fica com Deus, faz chazinho aí, fica com Deus, inscreve no canal, deixe seu like, tchau, beijo!